Mais um vídeo para você no seu canal Clube Rádio News E galera, vem aí o super app do Banco Itaú Esse super aplicativo do Banco Itaú que já foi notificado neste canal no final de 2023 É, vai chegar no primeiro trimestre de 2024 O presidente do Banco Itaú deu a entrevista no dia 6, que é hoje, 6 de fevereiro de 2024 Falando sobre esse super app, e no dia 5, no final do dia 5, que foi ontem O Itaú divulgou o balanço do banco sobre o super app, ou seja, muita grana, mega lucro E aí logo em seguida, que é dia 6, ele deu uma entrevista para o Oi Jornalista Dizendo desse super aplicativo, levando em encontro do que o presidente do Banco Central disse E sobre o Banco Itaú, sobre o super aplicativo que poderia vir do Banco Itaú Ou do Banco Bradesco, que falou no final de 2023, que foi notificado aqui no canal Clube Rádio News Bom, então o seguinte galera, essa entrevista, eu estou com ela aqui dentro do site De um jornalista que foi lá, viu a entrevista, escreveu para nós lerem e mostrar para vocês E o seguinte, esse super aplicativo já tem um alvo, ok? Ele já está já ali certinho, aquele alvo, é todos os clientes do Itaú No entanto, tem um outro alvo em que o Itaú está querendo pegar Que gira em torno de 15 milhões de clientes E esse alvo é o seguinte, é aqueles que não são correntistas do Banco Itaú Tem outros produtos do Itaú, mas não é correntista Então vamos falar nisso, eu te convido você para poder ler trecho aqui da entrevista Porque é muita coisa, então vamos ler trecho ali da entrevista Para vocês entenderem, para você que é cliente do Itaú, correntista ou não correntista Ou você está querendo ser cliente do Itaú E aí esse super aplicativo vai vir para somar Eu espero que sim, que venha para somar, ok? Vou convidar você para dar uma lida, só vou pedir para você que não é inscrito no canal Se possível, se inscreva no canal Clica no sininho para receber novos vídeos Por quê? Clica no sininho Saiu vídeo novo, o YouTube vai te avisar Saiu um vídeo novo aqui do canal Clube Rádio News Se você gostar do conteúdo, deixe seu like E se tiver comentário, faça seu comentário Pergunta, tem dúvida? Faça sua pergunta Que nós respondemos o mais rápido possível, ok? Vamos dar uma olhada? Convido você a dar uma olhada E fique comigo para a gente concluir o que nós lemos, bora Depois de um lucro superlativo Itaú prepara um super app Ao divulgar seu balanço de 2003 e de superar novamente as estimativas do mercado O banco anunciou que prepara o lançamento de um super app com a base potencial de mais de 15 milhões de clientes Esse aqui foi o que eu falei para vocês Os não correntistas Que aí vamos explicar mais abaixo, ok? Vamos lá Então aqui, galera, são as réguas aqui, olha Da clientela do Itaú Que vem pelo varejo, ok? Aí vem pelo Uniclass Aí aqui é ligado ao Uniclass, empresarial O Personal IT Empresa ligado ao Personal IT E esse outro aqui, tá? Que é o privado, tá bom? Então vamos lá É Na noite da segunda-feira, 5 de fevereiro Quando divulgou seu resultado referente ao quarto trimestre E ao ano consolidado em 2003 O Itaú Unibanco repetiu o roteiro de balanço recente Ao superar a estimativa de analista Bom, aqui é o seguinte São umas informações aqui bem burocráticas, né? Sobre número, né? Não se interessa, ok? Então vamos descer aqui Que é onde já está sublinhado aqui em azul Deixa eu apagar aqui, vamos lá Assim como os números novamente saudáveis Os dois anúncios já eram previstos pelo mercado O que não significa que não há novidade no horizonte da instituição Nessa esteira, um dos projetos no forno É o lançamento de um super app Previsto para acontecer ainda no primeiro trimestre de 2024 Aqui, galera, houve um erro Mas vou explicar para vocês onde foi esse erro que está escrito aqui, tá? Deve ter sido o erro na hora de atilografar Na hora de digitar, deve ter saído a boião aqui Vamos lá É um projeto que estamos dando bastante ênfase E o mais promissor, sobretudo, na pessoa física Afirmou Milton Marai Filho Presidente do Itaú Unibanco Em apresentação à jornalista na manhã dessa terça-feira Então, terça-feira Vê que? Terça-feira foi 6 de novembro Aqui, 6 de fevereiro Desculpa aí Eu e o Hei também Não quis falar aqui, tá? Eles escreveram 6 de novembro No entanto, é 6 de fevereiro, tá? E que muda o nosso patamar de relacionamento com os clientes Por que 6 de fevereiro, galera? Porque, tá aqui, olha só Olha o anúncio aqui, tá? Foi feito por esse camarada aqui, tá? E foi 6 do 2 de 2024 Ó, 6 do 2 de 2024 Se eu clicar aqui Vocês vão ver que terça-feira, 6 de fevereiro Tá vendo? Então, nesse caso Houve um erro ali na hora de digitar Então, significa que, ó É um projeto que estamos dando bastante ênfase E o mais promissor Sobretudo na pessoa física Firmou Milton Molay Filho Presidente do Itaú Unibanco Em apresentação à jornalista na manhã dessa terça-feira É a que colocou 6 novembro Mas que vocês viram lá Que é 6 de fevereiro, ok? 6 de fevereiro de 2024 E que muda o nosso patamar de relacionamento com os clientes Vamos lá Ainda sem nome e batizado internamente de ONI Itaú O Super App em questão é, no fundo, nas palavras de Malai Malai ou Malui Não sei o... Bom, deve ser Malai, né? Ou Malui É... Uma evolução do It Plataforma lançada pelo Itaú no fim de 2019 Inicialmente com uma carteira digital Que visava... Bom, significa que eles vão pegar como base O aplicativo do It Para que eles façam, então, esse Super App Eu não entendi por que o Super App da conta do Itaú É bem mais completa do que a carteira do It Mas tudo bem É porque o It No It você consegue ver várias contas dentro de uma só Então, de repente, pode ser isso Vamos lá Essa é também a visão para o novo Super App Que busca alcançar, em particular, uma base de usuários não correntistas Tá vendo? Uma base de usuários não correntistas E que mantém apenas algum produto de relacionamento com o banco Seja um cartão de crédito ou um empréstimo consignado Bom, vamos lá Nós já conhecemos muitos desses clientes E temos o seu histórico de crédito Hoje são mais de 15 milhões de clientes Que já não tem um relacionamento full bank com o Itaú Afirmou Mas agora, com a tecnologia de atendimento adequado e o custo certo Podemos oferecer uma experiência correta Tá bom, galera? É o seguinte Se nós continuar lendo, vamos ver que Ali está indo de encontro Naquilo que o presidente do Banco Central, o Campos Neto Disse no final de 2023 sobre um super app que estava vindo Que estava chegando aí para os brasileiros Então, nesse caso, está indo de encontro E o Itaú já se prontificou Já para iniciar esse super aplicativo E a base, então, é pela base do It Porque no It você consegue ver contas de outros bancos Outras contas Ali do ênfase do Itaú Digamos que você tenha uma conta It E aí você tem uma conta poupança Que era uma antiga conta poupança Que ainda tem gente que tem Inclusive eu ainda tenho A conta poupança no Banco Itaú Uma conta corrente comum Que é de varejo Uma conta uniclass Enfim, você consegue ver todas as suas contas Todos os seus produtos que você tem No Itaú Você consegue ver lá no It Nesse dado momento Ali um pouco limitado Inclusive você consegue ver o Ion Também Que é o Ion Acho que é Ion isso É Ion Itaú Que é uma plataforma de investimento do Itaú Nesse caso Baseado nessa plataforma do It Eles estão, então, elaborando Super UPP Para você ver Tudo que você tem no Itaú E mais algumas coisitas Mais, ok? E aí Nesse tudo aí Vai vir também De outros bancos Conforme o próprio presidente Lá do Banco Central Disse no final de 2023 Que foi notificado Aqui pelo canal Clube Rádio News, ok? Bom, então tá aí galera Você que é cliente do Itaú Em qualquer um desse segmento Tá chegando aí Para nós que somos clientes Para todos nós Esse super aplicativo Tomara que venha E venha para somar Para poderificar ainda melhor O Banco Itaú Para nós que somos clientes E para os novos clientes Muito obrigado por ter ficado Até o final do vídeo E um abraço E boa sorte para todos nós brasileiros